Oi gente, hoje eu tô com a minha amiga Vai fora! Por quê? Coitado, né? A gente já gravou um vídeo aqui Só que eu não postei Sério? Por que que me postou? Ah, só pra brincar mesmo, gente Mas, pessoal Gente, tchau Desculpa Gente, pelo visto tem que ser rachipi Mas falta muito Tchau, gente Beijitos Ai, o que batata pronto? Eu tô morrendo de fome